Nesta terça, a Copa Libertadores da América é a menina dos olhos dos times de futebol brasileiro. Mas para o Corinthians, ela é muito mais do que tudo. Mas primeiro, precisa passar por cima do carrasco dos times brasileiros na competição, o Boca Juniors. Enquanto isso, a segunda maior torcida do país, a anticorintiana, cruza os dedos para que pelo menos mais de um século se passe antes disso. Nesta terça, 10h40 da noite, a Liga.